Liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansada de ser sua ex Sofri, me arrependi E o que é que custa você acreditar em mim? A verdade é que você sabe que eu não sei mentir Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Menem que não chora no mama Menem que não chora no mama Mas você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Menem que não chora no mama Menem que não chora no mama Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Menem que não chora no mama Menem que não chora no mama Mas você diz que me odeia E esse corpo você ama Neném que não chora, não ama Ana Catarina, o novo hit do Brasil Liguei, chorei, eu me humilhei Dizendo que já tô cansada de ser sua ex Sofri, eu me arrependi E o que é que custa você acreditar em mim? A verdade é que você sabe que eu não sei mentir Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora, não ama Neném que não chora, não ama E você diz que meu dê, meu corpinho você ama Neném que não chora, não ama Neném que não chora, não ama Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora, não ama Neném que não chora, não ama Mas você diz que meu dê, sua sequinha você ama Neném que não chora, não ama Pois eu já tentei, mas não consegui A nossa história tá difícil pra mim Não consigo esquecer, não consigo esquecer Não consigo esquecer Depois de tudo que a gente passou Você quer que eu esqueça todo o nosso amor? Fiz pra você 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 Olhando sua foto foi que percebi Que amo mais você do que a mim Olhando para o céu foi que eu vi faltar O brilho do seu olhar Oh meu amor, volta logo pra mim É que eu preciso de ser pertinho de mim Olhando para o céu foi que eu vi faltar O brilho do seu olhar Catarina O novo hit do Brasil Pois eu já tentei, mas não consegui A nossa história tá difícil pra mim Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não consigo esquecer Depois de tudo que a gente passou Você quer que eu esqueça todo o nosso amor? Fiz pra você Fiz pra você Fiz pra você E olhando sua foto foi que percebi Que amo mais você do que a mim Olhando para o céu foi que eu vi faltar O brilho do seu olhar Oh meu amor, volta logo pra mim É que eu preciso de ser pertinho de mim Olhando para o céu foi que eu vi faltar O brilho do seu olhar Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Será isso que você queria? Mais uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boba fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração Se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? A boba fui eu A boba fui eu A boba fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? A boba fui eu A boba fui eu E a boba fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Você não mereceu Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me entregar? A boba fui eu A boba fui eu Tô ligando pra ti Pra saber como é que você tá aí Estou precisando Estou precisando te falar O que aconteceu É coisa entre você e eu Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora Eu te odeio tanto E do coração pra dentro Eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora Eu te odeio tanto E do coração pra dentro Eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor Tudo bem Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora Eu te odeio tanto E do coração pra dentro Eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora Eu te odeio tanto E do coração pra dentro Eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora É que da boca pra fora É que da boca pra fora Eu te odeio tanto É que da boca pra fora E do coração pra dentro Eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor Eu te amo tanto Pra mim já era tarde Quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em embrasar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares Sem sair daqui Sem sair daqui cê pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Sem você beber você sabe não dar E vê se não demora que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento Baby vem comigo, olha eu te garanto Aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que um amigo Só me diz quando vai ser noite 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 Sai comigo a noite e volta de manhã Finge que teve uma noite normal Foge do padrão e joga no divão Faz nosso desejo nunca ter final Enquanto a gente curte, gastando a onda Ruiz que na mesa, tu em cima de mim Mesmo que eu lute, tu não sai da cabeça No amário da minha vida, tu tem seu cantinho Vê se não demora que eu tô querendo te ver Com tantas horas pra ser só eu e você Sobe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento E vem comigo, olha eu te garanto Comigo é sem perigo Eu vejo você bem mais que um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Amor, o que é isso aqui na sua cama? Com uma lingerie vermelha Fala que isso não é teu E que a culpada não sou eu Você ligou querendo conversar Pedindo pra desabafar Eu que não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo disso, eu tenho certeza Eu vi você beijando outra garota numa mesa Agora eu cheguei aqui Essa lingerie aqui Cê não agiu com coração Agora vem pedir perdão Eu que não te escutei Agora olha o que cê fez Ana Catarina O novo hit do Brasil Amor, o que é isso aqui na sua cama? Com uma lingerie vermelha Fala que isso não é teu E que a culpada não sou eu E que a culpada não sou eu Você ligou querendo conversar Pedindo pra desabafar Eu que não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo disso, eu tenho certeza Eu vi você beijando outra garota numa mesa Agora eu cheguei aqui Agora eu cheguei aqui Essa lingerie aqui Cê não agiu com coração Agora vem pedir perdão Eu que não te escutei Olha o que cê fez Tá querendo que eu volte a ser sua Ligando pro porteiro pra saber de mim Acho melhor você ficar na sua De sombra na minha vida eu não tô afim Parei de correr atrás do que perdeu Se um dia eu te amei meu coração já te esqueceu Te varri do meu passado E ainda esterilizei com álcool Você é um gatinho Mas esse futuro Mia pra todo mundo Mia pra todo mundo Você é um gatinho Mas esse futuro Mia pra todo mundo Mia pra todo mundo Você é um gatinho Mia pra todo mundo Mia pra todo mundo Você é um gatinho Mas esse futuro Mia pra todo mundo Mia pra todo mundo Mia pra todo mundo Chega pra cá Lucas e orelha Salve Ana Catarina Mia pra todo mundo Mia Prato do Mundo, você é uma gatinha Mas é sem futuro Mia Prato do Mundo, Mia Prato do Mundo Você é uma gatinha Mas é sem futuro Mia Prato do Mundo, Mia Prato do Mundo Você é uma gatinha Mia Prato do Mundo, Mia Prato do Mundo Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou a sua namorada E sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade do meu coração É que eu namoro com você E você não E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade do meu coração Eu namoro com você E você não E você não E você não Ai bebê Kevin Jones, Ana Catarina, o novo hit E sem você saber Já beijei até sua boca Que eu tirei a sua roupa Que eu tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade do meu coração É que eu namoro com você E você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade do meu coração Não passa de a vontade do meu coração Eu namoro com você E você não 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 Não passa de a vontade do meu coração Não passa de a vontade do meu coração Não passa de 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 vontade do meu coração